Oi, gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma receitinha caseira pro cabelo, na verdade é uma hidratação, que a gente vai usar tapioca. Gente, eu nunca fiz, vou testar e fazer aqui tudo junto com vocês mesmo, por isso que eu achei legal gravar, sabe? Pra gente testar assim juntas. Vai ser aquele vídeo bem íntimo mesmo, bem de amiga, você vai vir aqui comigo pra gente hidratar o cabelo juntas, tá bom? No decorrer do vídeo eu vou explicar pra vocês o porquê da tapioca, né? Por que que ela é boa pro cabelo, por que que hidrata, o que que tem na tapioca que é bom pro nosso cabelo, tá bom? Vou compartilhar tudo com vocês. Então se você aí, minha amiga, é dessas, que gosta de receitinha caseira, clica muito, muito, muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos dias, próximos dias, os próximos vídeos, a gente tá tendo ano todo dia, pode ser os próximos dias também, né? Porque a gente tá tendo ano todo dia em abril aqui no canal, então se inscreve pra não perder nada e vão me contando aqui nos comentários os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui. Então é isso, vamos lá! Primeira coisa, eu vou mostrar pra vocês, né, antes de lavar o cabelo, como ele está pra gente ver aí o antes ou depois, ver se o negócio vai ser power mesmo. Não sei de quantos day afters eu estou, mas eu tô com aquela finalização dedo-liz que eu mostrei aqui no canal, mas as pontinhas já estão ressecadas, como vocês podem ver, ó. E eu fiquei muito de coque também, eu não fiquei com o cabelo muito solto, nem passei nenhum olhinho, nem nada, então o cabelo já tá mais ressecado, sabe? Dizem que a hidratação com tapioca desmaia o cabelo, é super hidratante, que não sei o quê. Ah, antes de lavar o cabelo, deixa eu só dar um aviso aqui muito legal, que eu acho que vocês vão gostar. Lá no blog tem uma coluna em que eu compartilho as histórias de vocês, então se você já passou pela transição capilar, quer compartilhar sua história, quer compartilhar fotos do seu antes e depois, pra inspirar outras meninas, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do formulário, enfim, de tudo certinho, porque eu quero ver a história de vocês lá no blog, tá bom? Então é isso, agora sim, vou lá lavar o cabelo e já volto. Prontinho, gente, cabelos lavados, limpinhos, lavei só com shampoo e agora a gente vai fazer essa misturinha juntas. Então vamos lá, antes de ligar aqui o fogo, eu vou adicionar duas colheres da tapioca, né, a tapioca semi-pronta, essa massa mesmo da tapioca que a gente já compra pronta no mercado, foram duas colheres mais vantajosas, porque eu tô com uma colher grandinha aqui, né, essa colher de pau. E um copo d'água, assim, ó, cuidado pra não adicionarem muita tapioca e pouca água, porque senão vai ficar uma misturinha muito grudenta, não vai pegar uma consistência legal, sabe? E aí agora a gente vai mexendo isso daqui pra dissolver a tapioca na água, antes de ligar o fogo, tá? Agora a gente vai ligar o fogo e deixar no fogo baixo. Vai mexendo sem parar, até ficar numa consistência tipo de um creminho, um gel, tem que mexer sem parar pra não empelotar. Na hora que começar a engrossar, você levanta aqui assim, ó, e vai mexendo. Pronto, já pode desligar o fogo, continua mexendo, mesmo depois de ter desligado o fogo. E essa é a consistência, ó, de um creme mesmo. Se você adicionar muita tapioca, né, e pouca água, pode acontecer de virar um negócio assim, gente, parece um slime, sério, fica um negócio muito grudento, que não dá pra aplicar no cabelo. Então é esse aqui o ponto e a quantidade, assim, pra adicionar. Então agora vamos lá misturar as outras coisinhas. Já peguei aqui o meu recipiente de fazer misturinha, e eu vou adicionar aqui todo o gel da tapioca, né, o creminho. E reparem que rendeu bastante. Aí você pega a sua máscara de preferência, eu vou usar essa daqui que eu amo, e vou adicionar umas duas colheres dela. Umas três, né, gente? Duas e meia. Só pra ficar mais cheiroso também. E aí eu também vou turbinar com um óleo vegetal. Isso daí também fica a seu critério, mas é que o meu cabelo ama óleos, então eu vou aplicar esse daqui, que é óleo de argam, manga e coco. Pronto, agora é só misturar tudo isso. Mexe bem até ficar uma misturinha bem homogênea mesmo. Olha só, e reparem, gente, que fica uma textura meio diferente, assim, ó, por causa dessa liga, né, da tapioca. Ah, e se você quiser fazer em menor quantidade também, é só adicionar menos tapioca, né, caso você tenha menos cabelo. Você vai vendo aí de acordo com o seu cabelo. Então vamos lá aplicar. Bora lá, então. Como eu falei com vocês, já tô com o cabelo lavado, prontinho pra receber a hidratação. Ah, deixa eu só pegar um cabicó. Voltei. Tá, Ana, mas por que eu vou passar tapioca no meu cabelo? Me conta aí os benefícios que eu não estou botando febre. Pode deixar que eu vou te contar. A tapioca tem um poder hidratante por causa dos carboidratos presentes na composição, fora a carga de vitaminas que tem na tapioca, né? Vitamina B9, vitamina C. Então é um super hidratante aí, rejuvenescedor pros fios. É muito bom de aplicar, vocês não fazem ideia. Tipo, desmaia total o fio. Vou concentrar bastante aqui nas pontas e vou fazer um coquinho assim com a mexinha que eu já apliquei. Como eu falei, né, fica uma textura mais durinha, assim, mais firme de gelatina, mas não empelota na hora de aplicar no cabelo. Porque tem algumas que quando a gente vai aplicar no cabelo, começa a empelotar tudo, mas essa daqui não, é super tranquila. Meu cabelo tá sugando super bem aqui a hidratação. E aí eu vou repetindo esse mesmo processo em todo o cabelo. Sobre o cheiro da tapioca, como a máscara que eu adicionei e o óleo são super cheirosos, eu não tô nem sentindo o cheiro da tapioca, gente. Eu sinto assim, bem no fundinho, mas tipo, praticamente zero, sabe? Se eu não soubesse que tinha tapioca aqui, nunca nem ia desconfiar, sabe? Gente, sério, é muito boa de aplicar. Nossa, fica muito bom de aplicar. O cabelo vai desmaiando, assim, fica tão macio, sabe? Amei. Prontinho. Máscara aplicada em todas as mechas. Dei bastante atenção aí. No luvei, desembarassei, massageei bastante. E agora eu vou colocar a toquinha térmica. E vou deixar agir por uns 20 a 30 minutos. Enquanto isso eu vou arrumar meu quarto, que está uma bagunça. Vou dar um jeito aqui na minha pele, fazer alguns cuidados. E é isso, já volto. Voltei, gente. Passaram-se aí uns 30 minutos. Aí eu enxaguei a máscara, apliquei o condicionador, como de costume normal. E agora eu vou mostrar pra vocês o cabelo sem finalizar. Gente, eu estou, assim, surpresa com o brilho que tá o cabelo. Ó, gente, sério, tá muito macio, muito brilhoso. Enquanto eu enxaguava, assim, a máscara, eu conseguia sentir o quanto o cabelo tava macio, sabe? E agora eu vou finalizar, como de costume, e volto aqui pra mostrar o resultado final do cabelo pra vocês. Voltei, agora com o cabelo já seco, né? Já com a finalização finalizada. E eu vou dar as minhas considerações finais sobre a hidratação de tapioca. Bom, olhando assim, gente, dá pra perceber, eu não sei se vocês vão conseguir reparar no vídeo, que o cabelo tá muito, muito, muito brilhoso. Eu senti até que o meu cabelo escureceu um pouco as pontas, não sei dizer, mas sabe quando hidrata tanto que o cabelo até fica mais escuro? Essa é a sensação que eu estou tendo. Eu sequei com o secador, então tirou um pouco do brilho, mas nada demais porque eu sequei pouco. Tô chocada, viu? E pegando, eu sinto que o meu cabelo tá muito macio. Gente, eu gostei muito, viu? Vou fazer mais vezes? E é muito fácil de fazer, muito prática, como vocês viram aí, né? Fora que a finalização que eu fiz não foi nada muito estruturado, assim. Então, eu já achei que a hidratação cooperou bastante. Se você aí já testou a hidratação de tapioca ou ficou com vontade de testar, me conta aqui nos comentários. E deem sugestões também de próximas receitinhas caseiras capilares que vocês querem ver por aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!